Equipe Búfalo, senhoras e senhores, recebam João Vitor Siqueira! E o seu adversário, Roger Azul, representando a Academia Cabeça Muay Thai, Victor de la Mora! E o seu adversário, Roger Azul, representando a Academia Cabeça Muay Thai, Victor de la Mora! E o seu adversário, Roger Azul, representando a Academia Cabeça Muay Thai, Victor de la Mora! Aisaneam! Aisaneam! A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 Vamos para o resultado oficial do vencedor deste combate Após três rounds de dois minutos Os juízes pontuaram Vitória do corner Vermelho Vitor Siqueira Aplausos 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 Música Aplausos Aplausos